Fala pessoal, vou fazer aquele vídeo que muita gente tem me pedido que é carregando no eletroposto rápido, tá bom gente? Eu tô aqui em Botafogo, eu vou pro posto que tá ali na frente mostrar pra vocês, pelo menos esse aqui é o único posto que eu conheço aqui no Rio de Janeiro onde a gente trabalha, é o Shell na entrada do aterro do Flamengo e muita gente tem a curiosidade do seguinte, quanto tempo demora? Então eu tô aqui com 16% de bateria e eu vou mostrar pra vocês o quanto demora pra carregar num carregamento rápido no eletroposto Lembrando gente que eletroposto ele tem algumas alterações, por exemplo, o daqui ele carrega 50 kWh, esse carro aqui ele é limitado a 60 kWh Então por exemplo, tem carregadores de 150 kWh, porém mesmo que ele tenha 150, o Dolphin só carrega em 60 E geralmente de 50 também não carrega em 50, ele vai carregar em 30, 40, mas quando eu espetar ali pra vocês tudo direitinho vocês vão ver exatamente o tempo que vai demorar E lembrando gente, carregador rápido ele carrega de 30% a 80% muito rápido Depois de 80% ele diminui a voltagem e aí ele demora pra não estragar a bateria, tem esse tipo de coisa Todo carregador é assim, na verdade eu acho que a proteção vem do carro, né? Eu não sei se é do carro ou do carregador, agora eu tô na dúvida Eu sei que quando chega ali 80%, 80 e pouco, ele diminui muito a velocidade Então assim, se for coisa rápida e você não quer perder tempo, carrega até 80% e se adianta, entendeu? Agora, se for precisar carregar até 100% aí não tem jeito, ele vai demorar um pouquinho mais Mas mesmo assim, é muito mais rápido do que o de casa O de casa meu, ele demora zerado mais ou menos umas 7 horas E eu também tenho um de casa que é o portátil, eu vou fazer esse teste pra vocês também, é importante Quanto que demora carregando na tomada convencional? 110 e 220 Eu vou fazer esse teste também pra vocês O Allbox, mais ou menos umas 7 horas O de casa eu vou fazer esse teste E o rápido aqui de 50 kW eu vou mostrar pra vocês agora E pra quem não me conhece também, eu sou o Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento E também, claro, falando do Dolphin Eu parei de trabalhar agora, tá aqui, ó Fiz aqui meus 605 reais com 20 corridas no aplicativo Se eu tivesse indo pra casa, eu não gastaria o valor que eu vou gastar aqui, né Abastecerei em casa, eu tenho energia fotovoltaica Então, vou abastecer aqui pra mostrar pra vocês, tá bom, gente? Então, isso daqui praticamente era limpinho no bolso aqui do papai Claro que a gente sabe que tem seguro, tem pneu Mas é, tô falando assim, custo combustível, custo diário de combustível e do carro Não os custos mensal, anuais, aí não É custo diário Então, diário eu não teria aquele custo maior Que pra quem é motorista de aplicativo sabe que sofre mais É o que a gente deixa no posto ali, é o combustível E esse custo eu não teria, tá bom? Então, chega de falar, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês ali O carregamento rápido carregando o dofo, beleza? Vambora! Ó, pessoal, é esse shell aqui na entrada do aterro Onde tem o GNV, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês certinho E, deixa eu ver, tem um carro ali? Não, acho que não Não, não é elétrico não O carregamento tá aqui, ó Tem essa vaguinha aqui, tá vendo? Eu vou parar aqui à esquerda Mas, ó, fica nesse cone aqui É pra realmente ninguém parar É aquele ali, ó Vamos lá Ó, tirei o cone aqui E vamos lá, vamos parar aqui na vaga Bom, é isso, que sempre tem a vaga aqui livre Pelo menos por enquanto Vamos lá Vamos lá, pessoal Vou explicar um pouquinho pra vocês, ó Tá vendo aqui, ó A potência dele, como eu expliquei 50 kWh Esse daqui, ó São dois CCS2 que tem aqui Nesse posto aqui Nesse shell E o aplicativo que a gente usa aqui Nesse shell aqui É o Tupinambá Tá bom, gente? Ele tem aqui, é isso mesmo, ó Tupinambá Olha ele aqui, ó Quando eu fui pra São Paulo Eu baixei ele Só que ele tá nesse telefone Que eu tô gravando pra vocês Você bota o seu cartão ali E aí eu vou conectar aqui Aí tem que ler ali o código de barra E aí dá o start aqui E aí ele vai Vamos lá, deixa eu dar aqui o start aqui pra vocês Pronto O aplicativo é o terceiro Esse aí, ó Tupinambá Vai abrir o aplicativo Vai apertar ele em iniciar Vai olhar o QR Code aí, ó Vai apontar Ele vai reconhecer Você vai apertar iniciar a carga E agora você vai escolher aí Qual que você colocou Eu coloquei no 2 Então eu vou apertar o 2 Iniciar E pronto, gente Cartão cadastrado já Ele vai, ó Aparecer isso daí, ó Carregando Só isso Prontinho Começou a carregar Olha aqui, ó Lembra que eu falei Que eu tava com 16%? Já tá com 17% Olha o tempo aqui, ó 1 hora e 7 minutos Pra chegar a 100% Tá bom, gente? Pra chegar a 100% Eu vou mostrar aqui também No carro pra vocês Que no painel Mostra a mesma informação Que tem ali E o BID é bom No caso, o Dolph Ele tem um A BID tem um aplicativo Que, por exemplo Se eu tô ali Vou pra loja de conveniência Agora Pelo meu aplicativo Da BID Eu sei exatamente Quanto que tá carregando O tempo que vai demorar Então isso é muito legal Olha aqui, ó A mesma informação Olha lá Já tá em 18 1 hora e 6 minutos Olha aí, ó 1 hora e 6 minutos Tá vendo? É... Eu não vou carregar tudo, tá, gente? Eu não vou carregar aqui 100% Não faz sentido pra mim Já que eu tenho autonomia Pra ir pra casa Eu tô tentando aqui Mostrar pra vocês como é Porque, de repente Alguém que mora Próximo aqui Prédio Que fique do lado De repente dá E se eu não me engano Aqui o quilowatt Tá 1,95, tá? Também é importante Falar pra vocês aí Pra saber quanto Que a pessoa vai pagar A bateria desse carro, gente Tem 44,9 quilowatt Vezes 1,95 Então vamos botar 2 45 vezes 2 Vai dar aí 90 reais Pra você carregar aqui Rápido Do 0 A 100% Você vai pagar 90 reais Pra rodar 370 quilômetros Com ar ligado Aqui na cidade Como eu tenho rodado Se você não ligar o ar Com pé levinho Você vai rodar os 405 Essa informação É muito importante Passar pra vocês também Logicamente É um custo maior Que você carregar em casa Em casa você gastaria 45 reais Aproximadamente Pagando energia Tá bom, gente? Então assim Todas as contas aqui Pra vocês Pra vocês entenderem É assim Claro que se o trabalho Tá pegando fogo E eu tô sem bateria E quero fazer um valor Muito maior Cara, vale a pena Eu vim aqui Abastecer aqui 20 minutinhos aqui Já vai dar Uma excelente carga E aí eu vou E trabalho de novo 30 minutos que seja Então assim É interessante Pelo menos É o único posto Que eu sei que tem É esse chão aqui Da entrada do aterro aqui Entrou aqui Logo aqui a frente Entrou o aterro É no aterro Então assim Pra quem tá pegando Esse carro agora Que é do Rio de Janeiro Fica a dica aí Tá bom, gente? É muito simples Abastecer aqui Eu abasteci No carregamento rápido Indo pra São Paulo Mas ainda não tinha abastecido Aqui na minha cidade Aqui no Rio de Janeiro E é isso que eu tô Trazendo aqui pra vocês Tá bom? Ó Tudo certinho Eu vou agora Encerrar aqui pra vocês Pra gente ver até O valor do kilowatt Certinho E vocês verem Quanto que eu gastei Olha aqui, ó 22% Tá vendo? Ó Uma hora e cinco E agora pra encerrar É só entrar no aplicativo Tupinambá Aí vai lá, ó Encerrar a carga Encerrar E aí vai esperar E vai dar o valor aí, ó Deu 4.32 kW 9 reais e 29 centavos Muito simples, gente Prontinho Já coloquei o bico no lugar E eu acho que deu pra tirar as dúvidas de vocês, né? Porque assim O que eu demoraria em casa aí 16% a 100 Eu demoraria provavelmente Umas seis horas Cinco horas e meia E aqui em uma hora e seis minutos aí Você viu que carrega aí 100% do carro Então pra quem mora próximo E quem tá no perrengue Sim, é válido Por mais que seja um valor mais caro Do que na sua casa Eu acho sim Que é muito válido, tá bom? Então eu queria passar esse vídeo aí pra vocês Acho que deu pra vocês entenderem E se tiver alguma dúvida Coloca nos comentários aí Que eu vou ter maior prazer Em responder pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Valeu! Se você assistiu até aqui Ficou com alguma dúvida Entra no meu bate-papo da Stop Club Tem um link aí na descrição É 100% gratuito Eu vou te ajudar E também tem o melhor tapete Pra motorista de aplicativo Onde você vai bater ele Uma vez por semana Com desconto e frete grátis Pra todo o Brasil Além da melhor proteção veicular E também onde você trocar o seu carro Tudo com desconto na descrição Tamo junto!